Por falar nisso, você vai acompanhar agora mais uma reportagem da série especial Royalties, o futuro do ouro negro. Você já conheceu a realidade de Cabo Frio, de Campos e também de Macaé. Agora você vai conhecer a realidade de São João da Barra. Veja aí. Um município com mais de 35 mil habitantes, onde está localizado um dos maiores empreendimentos da América Latina. O Porto do Açú impulsiona a economia local, com a exportação de minério de ferro. O complexo também movimenta a carga de bauxita, coque e carvão, e tem capacidade para atender a demanda de containers, rochas, grãos agrícolas, veículos, derivados de petróleo e carga em geral. São João da Barra também possui a arrecadação de Royalties, devido à exploração de petróleo na Bacia de Campos. É um dinheiro, uma receita que as prefeituras recebem, em função da atividade de exploração mineral, e é uma compensação para gerações futuras. A lógica que está por trás é a transferência intergeracional de riqueza. Como transferir riqueza, como transferir renda que o poder público recebe hoje para gerações futuras? Então, o gasto tem que ser pensado nesse sentido. E, a meu ver, a melhor maneira de se transferir renda para gerações futuras seria através de investimento em infraestrutura urbana, melhoria da qualidade da educação, abrangência, aumentar a abrangência do sistema de ensino. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento, o município deve fechar 2019 com perda de 51 milhões de reais provenientes dos Royalties, o que representa aproximadamente 25% do orçamento anual. O previsto era 195 milhões, e a diminuição de receita fez com que a atual gestão municipal adotasse uma política de readequação. De acordo com o poder público, foram priorizados a aplicação dos recursos na educação, o atendimento às demandas da saúde, os compromissos salariais e a manutenção dos programas sociais, como cartão cidadão, transporte universitário e técnico, aluguel social e transporte público gratuito. Em outubro, foram depositados mais de 7 milhões e 500 mil reais do repasse de Royalties nos cofres públicos. O município de São João da Barra foi que amargou a maior queda no valor do repasse dos Royalties no norte do estado do Rio de Janeiro. A queda foi de quase 12% se comparar os meses de outubro com setembro. E em um ano, essa diminuição passou dos 25%. A ideia é que esses recursos fossem alocados em investimento. Mas, ao longo do tempo, isso foi sendo flexibilizado e os municípios arrumaram estratégias para usar em tudo. Então, com isso, hoje os municípios utilizam os royalties de petróleo para despesas correntes e não têm sequer dinheiro para investimento. Então, hoje os municípios já estão numa condição de penúria. Essa que é a verdade. Por conta da ineficiência da gestão pública. De acordo com o mercado econômico, São João da Barra pode ter uma queda na compensação financeira de mesmo valor do que o que é arrecadado de ISS, Imposto sobre Serviço. Hoje, a receita própria, em função até mesmo do Porto do Açú, gera uma receita de 60 milhões de anos. É o que o município vai perder com a redistribuição dos royalties. Então, na verdade, é necessário uma grande reengenharia para operacionalizar um município como esse. Essa reengenharia depende de autoconhecimento. Esses municípios não têm em seus quadros esse conhecimento. Um dos setores que poderiam ser melhor explorados é o do turismo. Nos últimos anos, a chegada do Porto do Açú ajudou a movimentar a rede hoteleira. Nesta pousada, que fica em Atafona, durante a semana, a ocupação chega a 40%. São funcionários e prestadores de serviço que ocupam os quartos. Algumas empresas fecham pacotes. Aumentou muito todo o nosso movimento. Nós tínhamos antes movimento só nos finais de semana e agora só temos movimento durante a semana, em torno de 30% a 40%. Para a especialista em administração pública, algumas mudanças deveriam ser realizadas para melhor atender turistas e veranistas. São João da Barra tem uma atração turística, uma cidade que está no litoral, principalmente no verão. Já houve investimento, eu não acredito que tenha sido devido ao turismo em si, mas até pelo Porto do Açú, que chegou, teve um aumento da rede hoteleira, um aumento de pousadas. Então, eu acho que é muito mais criar atrações. Principalmente, eu acho que a melhoria da qualidade do serviço de turismo, atendimento ao turista, sabe? Eu acho que é preciso buscar mais restaurantes. Tem o polo gastronômico, mas eu acho que ele ainda não cumpriu ainda o objetivo dele. Eu acho que ainda tem muito para se melhorar. É isso aí. Com essa reportagem, a gente encerra a nossa série especial, Royalties, o futuro do ouro negro. E a gente espera que você possa ter, ganha um conhecimento sobre a realidade desses quatro municípios que estão aí na extrema dependência dos royalties. Anos, mais décadas, passaram e nada foi feito para que essa dependência, pelo menos, diminuísse. Não foi feito. Agora, com a possibilidade da partilha dos royalties para todos os municípios, e não apenas aqueles produtores que sofrem as suas consequências, com essa possibilidade, hoje, se já tem queda no repasso dos royalties, imagina quando ficar apenas 4%. Então, a situação vai ficar fora de controle. É o que eu sempre disse aqui. Administrar uma cidade, ou seja lá o que for, com dinheiro, é fácil. Com pouco dinheiro, isso é literalmente para poucos, ou para quase nenhum. Obrigado. Obrigado.